Cara, eu também curto muito o bairro da Vila Madalena ali, os bares, a boemia, né, eu curto essa coisa da boemia de bar mesmo, de de repente assistir um jogo ali no bar, né, com as pessoas, tomar um chopp e umas coisas meio na rua. Eu gosto da vida que tem esse bairro da Vila Madalena, assim, né, de padarias, de bares, dessa movimentação, assim.